Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só que chegando lá você tem que saudar o discípulo do Vich Que é o deus desse altar E pra pegar a benção dele, desse deus Pra que você consiga desenterrar o totem Só que aí nesse momento começam a acontecer missões interligadas Pra você conseguir a benção do Vich Você tem que derrotar alguns chefes de calabouço com os ídolos O primeiro que a gente vai é o Team Rill Pode ser Sol, vale dizer, que é muito importante E os ídolos necessários são o Dinamo Maior Que é o obrigatório E a gente também colocou o Tram e o Muta A estratégia utilizada foi tirar bastante PM de cada Team Rill Pra não tomar dano colado E essa luta até que foi tranquila O segundo, o de Pinguim Essa é mais fácil ainda Os ídolos utilizados são o Dagob Menor, o Peu e o Peu Maior O Dagob vai dando 10% de dano a cada turno E o Peu Maior é o obrigatório O Peu vai juntando os personagens, vai puxando no final do turno Quem tá longe é puxado algumas casas Depende de qual Peu você está utilizando Mas o bom é que junta todo mundo E aí você consegue matar sem problemas E o último é o Peek Que já é um pouquinho mais difícil Os ídolos são Nekineko, o Kid e o Dinamo Magistral A estratégia utilizada é ir no mapa bem pequeno No caso pra quem vai na arena Ou senão tem que ser na Doom A gente foi no mapa bem pequeno Com a Eka, Ekeni e o Enu Pra localizarem o Peek E bater nele bastante Porque o mapa é pequeno Porque ele já vai ter muitos PMs Depois você volta pra Pandala Recebe a benção do Vete E aí você tem que procurar já o Totem Pra desenterrar Ele está aí na Baía de Sufoquia Então você clica ali na pedra Você vai desenterrar E a missão é atualizada A Bruxa Amada do Leste Você volta então Mostra o Totem pra Meriana O Totem do Leste E a missão é finalizada As duas, né? A da Benção e a do Totem E aí vamos pro Norte agora Pra pegar o Altar do Norte Você tem que ir no Vilarejo dos Diabinhos E falar com a Mama Yuto Então, beleza Chegando lá A Mama Yuto não está no mapa Quem está é a Alicate Que é uma fastudo Diabrete E ela te pede um favor Ela te explica que a Mama Yuto Não estava lá Porque ela teve que sair E te pede um favor Ela te chama pra ir até o ateliê dela Que ela quer te mostrar Um novo experimento Que ela tem trabalhado Então você desce Entra no ateliê Da Diabrete A missão É atualizada Quando você falar com ela E ela vai te explicar Uma história Tá vendo que ela tem ali Um robô experimental E ela fala Que já ganhou um concurso De faz tudo e tal E ela quer te mostrar o experimento E ela fala Que ela está construindo Um robô Escondido da Mama Yuto Pra mostrar pra ela Depois como surpresa Só que um amigo dela Ia pegar umas peças Pra esse robô E esse amigo dela Não voltou até agora Ele já devia ter voltado Então você tem que ir pra Brachman Pra descobrir o paradeiro Do amigo dela E das peças necessárias Para construir o robô Chegando em Brachman Ele também não está Então você tem que encontrá-lo E você vai encontrá-lo No caminho de Brachman Na saída Na estrada de Brachman Porque O teletransportador Diabrete dele Foi quebrado Em uma tempestade E ele não tinha mais Como voltar Porque ele perdeu Os diabinhos dele Esses robôzinhos No meio da confusão Então você tem que recuperar Os quatro robôzinhos Lembrando que tem que ser Um de cada vez Você vai Pega um robôzinho Nessas posições indicadas Entrega pro Nobir Que é um amigo da Diabrete E busca outro Você repete isso Por quatro vezes Quando você entregar Os quatro robôs Como a gente está fazendo A missão é atualizada Esse mapa Ele fica bem escondido Atrás daquela pedra Então aconselho vocês Também a colocarem No modo transparente Se você chegar no mapa E não encontrar o robô Não é porque está bugado É porque ele é bem pequeno E as vezes não dá Para enxergar direito Então você vai Fala com o robôzinho Volta Devolve pro Nobir E vai buscar aí Já vamos buscar o último Todos eles estão Até aqui perto Do Do NPC É bem tranquilo Também é só andar Só gasta um tempinho Porque você tem que ficar Andando um monte de mapa Mas é bem de boa Depois que você Recuperar os quatro O problema é resolvido E a missão vai ser atualizada E aí você tem que voltar Para Brachman Para pegar a peça Que ele Que ele precisava Que ele ia fazer Uma troca em Brachman Só que ele nem chegou Em Brachman Para fazer a troca Então a gente levou aí Vai intermediar a troca No lugar dele Já que ele ficou sem O transportador diabinho dele A gente chega em Brachman Faz a troca A missão atualiza E você pega a peça Que a Diabrete precisa Para construir o robôzinho dela Então você volta Para a Diabrete Entrega a pecinha Para ela E ela já quer te mostrar Ela já coloca no robô E ele começa a dar Uma pane maluca E dá uma agressão Aí em você Você pode entrar Com seus aliados Na partida Esse robô já é um pouquinho Mais forte Ele é nível 160 Ali como vocês podem ver E tem 8400 de vida Você tem como aliado O robô da Diabrete Que é aquele de baixo ali Ele cura Se você ficar perto dele Então ele é bom Mas a luta também É bem tranquila Pelo menos a gente Também estava com 3 personagens E não tivemos muitos problemas Talvez solo Fique um pouquinho difícil Mas eu acredito Que dê para solar também Já que você tem a ajuda Do robôzinho ali Que cura Aí é só descer a linha No robô que te deu a graça Pode ver que o robôzinho Ele curou mais de 800 Curou 760 ali do Ezran Ele cura bastante Só que o robô do mal ali Também bate até que bastante E se vocês repararem bem Esse robô era como se fosse O Merulor Da área de frigoste Do Silarg E a gente já vai descobrir Que o Silarg Está envolvido aí nessa missão Quando você fala para ela Ela fala Poxa eu construí o robô Direitinho igual no manual Aí você pergunta para ela Mas que manual que é esse? Onde você conseguiu? Aí ela fala que foi um tal De Lissarg Que entregou para ela Que na verdade Já é o Silarg E estava com algum plano Maléfico aí para a Diabete E queria fazer esse robôzinho Aí para destruí-la Para vocês verem Que até o Silarg Participa da missão Aí beleza Sua missão é atualizada E agora sim Você fala com a Mamayuto Ela já voltou Você fala Que precisa dela de novo E pega a marca dela Para pegar o Totem Da Mamayuto Ela te entrega a marca E a missão atualiza Agora é O Altar do Norte Precisamos encontrar O Discípulo A mesma coisa Essa parte também Vão ser duas missões O Altar do Norte E a missão Da Benção De pegar Porque é sempre Esse mesmo esquema Você precisa da Benção De um Deus E para conseguir a Benção Você faz outra missão Que é matar os bichos Com os ídolos Dessa vez tem que matar O Splinter Cell Mas primeiro a gente Foi no Pirata Como eu expliquei para vocês Já irem naquele momento Na Dung Os ídolos utilizados foram O Muta O Dynamo Magistral O Dagob Magistral E o Yoshi Menor A luta também Foi bem tranquila Nada demais A gente não teve Muito problema Não Essa combinação É bem tranquila E a Dung Também é bem fácil Muita gente Aliás tem o pado Com o Soul de Pirata Aí beleza Você mata ele Com a combinação De ídolos A missão atualiza O próximo Que a gente vai agora É o Splinter Cell Eles só são dois ídolos É o Crasso Maior E o Dynamo Magistral O ídolo obrigatório É o Crasso Maior Ele dá mais 200 de potência Em ataques no corpo a corpo Essa luta já foi um pouquinho Mais difícil Porque ele bate muito O Splinter Cell bate demais Mas não tem tanto problema assim Ah só para falar O ídolo obrigatório de pirata É o Muta Eu esqueci de falar Na hora dele Mas tranquilo O Splinter já deu um pouquinho Mais de problema Mas mesmo assim Também nada impossível O próximo é o Obsidemônio Os ídolos que nós utilizamos Foi o Peu Maior O Peu O Uga Que é o obrigatório O Dagob Menor E o Ulio Menor Essa luta também Não teve nenhum problema Foi bem tranquila mesmo Para o nosso time Deu para matar bem de boa E o próximo é o Kimbo O Kimbo já foi um pouquinho Mais chato Para ser bem sincero Outra dica que eu dou Para vocês Nessa parte da missão Ter um Zobal no time Ou um Sacre Ou um Osamodas Para bufar vida Faz uma diferença legal Ajuda bastante Os ídolos do Kimbo São o Tram Dagob Menor Roscar E o Nekneko O obrigatório é o Roscar E ele é um ídolo assim Bem chatinho E bem carinho Mas faz parte também É bom utilizar esses ídolos Porque mesmo que você Compre eles ao decorrer Da missão Eles vão ser úteis Para você O resto da sua vida No Dofus Matando esses Guardiões de Calabouço A missão atualiza Você volta Para receber a benção Do Altar do Norte E A missão De receber a benção É finalizada E a do Altar do Norte É atualizada E aí só falta Desenterrar o altar Ele está localizado ali Perto da Dung Korvok Você clica ali Sobre essa ossada Sempre para desenterrar Os Totens Você tem que estar Com a sua pá equipada Aquela pázinha Que a gente fez No primeiro vídeo Você equipa a pá E desenterra Mas na hora Se você clicar sem a pá Ele mesmo te avisa O jogo Que você precisa estar Com a pá equipada Aí você pega O Totem do Norte Que está aí na imagem E a missão É atualizada Para você falar Com a Meriana Você mostra para ela Mais uma missão É finalizada E você já vai começar Mais uma missão Essa é a missão Da marca Da Meriana Era uma fé no Oeste Que é o Totem do Oeste Que você vai precisar Que você vai precisar agora Então você tem que partir Para a ilha de Otomai Perto da Gruta Hesky Fala com esse discípulo De Foluk Que é o deus Que você vai precisar Da benção E o mesmo esquema De novo Vai começar uma nova missão A benção do Goblin Onde você vai ter que matar Mais alguns mobs Com ídolos Para que atualize Esses são os últimos Pare de dizer Já podem ficar felizes E os mobs da vez são Coentro Que é o Corriander Você tem que utilizar Os seguintes ídolos Ultran Dynamo menor Uga Ulho menor Crasso menor E o Dagob menor Lembrando que o obrigatório É só o Ultran O resto vocês coloquem O que quiserem Mas como tem restrições Eu aconselho a utilizarem Esses que fica Mais fácil Que você sabe que vai dar certo Que a gente testou E o ídolo obrigatório Do Coentro É o Ultran É muito de boa A estratégia que a gente Utilizou aí no mapa grandão Que fica bem tranquilo Para vocês conseguirem O próximo Canigrulha Essa já foi um pouquinho Difícil mano Esses bichos batem Para cacete E não tem cura na luta Então se torna Um pouquinho chato Mas também é de boa Os ídolos utilizados São Penitente Que é o obrigatório Peu Peu maior Peu menor E Ulho menor A estratégia que a gente Foi só dar pancada mesmo E sobreviver E a próxima é perfuror Perfuror você é obrigado A ir no calabouço Porque não tem como pegar Sou de guardião De calabouço De dimensão Então você tem que ir até A enotropia E matar aí o perfuror Com o ídolo O domo Obrigatório E nós aconselhamos vocês A utilizarem O dinamo Magistral O dagob menor O Peu E o Peu menor Para conseguir atualizar Sua missão O perfuror também É bem de boa Nada muito difícil Após matar Todos esses Chefes de calabouço Sua missão é atualizada E você volta Em Otomai Para falar com O discípulo de Foluk E finalmente Receber a benção Deste deus A missão é concluída E a missão Do altar Do norte Aliás Era uma fé No oeste É atualizada E aí é o mesmo esquema Das outras Agora é só ir E Encontrar aí O outro discípulo Para você poder Desenterrar o Totem do Do norte Se não me engano Do leste Já até Embananou tudo aqui Você tem que ir para A Inca Fala com esse Goblin No oeste Falei os dois E não eram Na verdade Para conseguir a Benção de Foluk Essa é um pouquinho Maiorzinha Para você conseguir A benção do deus Ele fica te troslando Esse bichinho aí Mas agora sim Deu certo A missão é atualizada Você recebe a benção E Ela é atualizada E aí você tem que Encontrar o totem O totem está Em menos 32 Menos 12 Só que ele Você consegue De uma maneira diferente Você tem que Derrotar esse Esse terra De a máquina Esse crackler Gigantesco Ele tem 18 mil De vida E invoca Esse esmagador Colérico Que tem 4 mil E pouco de vida Ele só possui 3 PM Mas ele Causa um dano Até que razoável A gente até colocou Um lumino ali Mas no final das contas O lumino também Nem fez muita coisa O crackler Que ele invoca Bate bastante Os dois batem bastante Como vocês podem ver Causou 1.200 de dano Ali no lumino E tem 18 mil De vida Por isso que a gente Colocou também o lumino Porque não sabia Se ele ia bater muito Ou não Então tem uma curinha Ali básica Só pra Caso de necessidade Já que o nosso adversário Tinha muita vida Mas também não tem muito segredo É só pancada mesmo A gente foi pra cima E foi sentando a linha No terra de a máquina Bom galera Enquanto a luta Vai ocorrendo Não tem muito Que eu ficar narrando Nessa luta É só bater no bicho E ficar vivo Eu queria pedir pra vocês Que estão fazendo A missão aí Do turquesa Com o nosso tutorial Tirem print Postem na nossa página No facebook É facebook.com Barra dofus ao cubo Coloquem lá os prints De vocês Falando que utilizaram O tutorial O que vocês gostaram Do tutorial O que vocês acham Que podia melhorar Participem galera E se vocês estão gostando Comentem Curtam Se inscrevam no canal É muito importante Pra gente saber Se tá sendo útil Se a gente tá fazendo Direitinho pra vocês Pra gente continuar Investindo nesse tipo De tutorial Que eu acho que É bem legal Mas a gente também Precisa saber Se vocês vão utilizar Porque também ficar fazendo A toa Não adianta Então por favor Comentem Falem os prós E os contras Tirem print Também Participem A gente tem grupo No facebook Também Tem o Dofuzin Que é nosso parceiro E tem também Os nossos grupos Dofus ao cubo E Dofus book É só procurar Lá no facebook Que vocês vão encontrar Podem falar com a gente No jogo Fala com a gente No facebook Tem o facebook Do elmago O facebook Do lusca O facebook Do bio Do prime Mano Contato com a gente Vocês tem E também tem a página Dofus ao cubo Que é o lugar Que eu mais aconselho Vocês aí A mandarem Os seus prints Para a gente Postar na página Também A gente Vai ficar muito feliz Se receber os prints De vocês Falando Porra Peguei meu turquês Aí Usei o tutorial De vocês E consegui E não sei o que Enfim Era só isso Que eu queria dizer Mesmo Enquanto A gente Terminava a luta E Já concluia A missão E agora Já é a última missão Uma alma em fúria Nessa missão Você precisa Dropar Cinco globo Cinco globos Místicos Esses globos Eles são conseguidos Com todos os monstros Da área de Corriander Tem 10% de chance De drop E você precisa Dropar cinco Depois que você Dropa os cinco Você mostra Para a Meriana Todos os globos Todos os globos E a missão Vai ser atualizada E ela fala Que você vai precisar Capturar os espíritos De água Que estão escondidos Porque esses espíritos Que vão te ajudar Na batalha Contra a fúria A batalha final Batalha final Batalha é foda Aí você tem que Capturar esses espíritos É O primeiro Que a gente foi Foi o Nori Todos eles Ficam perto da água Óbvio Então eles vão estar Em todas as baías Aí do jogo O segundo Que nós pegamos Foi o Fukus E eles dão Agress também Tá? Como vocês podem ver Mas você pode Entrar com mais De um personagem Também Não tem problema Se você estiver Fazendo a missão Em mais de um personagem A missão vai atualizar Em quantos personagens Você entrar na partida Então você não precisa Ficar matando Um monte de vezes Você entra com um E aí com outro Você entra para ajudar Ó igual agora Eu tomei o agress Com o Shellor O Luz que entrou Para me ajudar Mas também são Bichinhos assim Que não dão Trabalho nenhum Eles tem 3, 4 mil de vida Mais ou menos E 2 PA Só causam Cerca de 600 De dano por turno E é uma luta Bem tranquila O único diferente É o verdinho Porque eu vou explicar Para vocês Que esses bonequinhos A gente vai utilizar Na última missão Esses espíritos de água Eles vão nos ajudar Em uma batalha Contra a fúria Para libertar A alma dela E cada um Tem um poder especial Mas eu vou falar Lá para o final do vídeo Quando chegar na luta Só queria Só estava falando isso Porque o Pórfiro Ele é tanker Então ele tem uma Quantidade de vida Maior que os demais Os demais tinham Todos 3.700 de vida E o Pórfiro Tem 5.000 e alguma coisa Mas o mesmo esquema Só tem 2 PA E bate a mesma coisa Que os outros Olha ele tem 5.500 de vida Mas é de boa Então mais uma vez Dizendo para vocês Que se você tiver Com mais de um char A missão vai atualizar Em mais de um char Não tem problema E é bem melhor Porque algumas missões Antigas você tinha Que ficar fazendo Uma vez com cada char Na verdade Até algumas atuais Tem que fazer assim ainda Na própria missão Do turquês Algumas etapas Que tem que matar A mob Você tem que matar Mais de uma vez Que não adianta Você matar com 2 char juntos Mas pelo menos Esse final aí Que você toma 3 ou 4 agressões Atualiza Se você entrar Com mais de um personagem Então agora Vamos capturar O último aí O Cianalgo Esse daí É muito bom Ele é ofensivo Na batalha final Ele é atacante Moleque é bruto Moleque é liso É da hora A batalha final Que é muito louca Mas já queria informar Vocês que obviamente A batalha final Não é mais difícil Que a batalha Nossa Nossa Desculpa Garaganto tá ficando seca Tá ficando seca Já tô falando Faz muito tempo Queria falar pra vocês Que a batalha final Ela não é mais difícil Que a batalha Contra o Bolgrote Pelo único e simples motivo O Bolgrote é um dragão Velho Ele é mais forte Que a maioria dos bichos Do jogo Então não tinha como Eles fazerem uma missão Que o NPC bruxa Vai ser mais forte Que o NPC dragão Entendeu Mas é O que eu achei legal Da última missão É porque é uma batalha legal Então Dá até vontade Se lá Se tivesse um joguinho Dentro dessas características Da última missão No Dofus Eu iria jogar Porque eu achei bem bacana O bagulho é tipo Yogiô Mas enquanto a gente Não chega lá Vamos atualizando A nossa missão A gente captura Os cinco Os cinco espíritos De água E vamos falar Com a Mamayuto Lá no vilarejo Dos diabretes Ela vai nos Entregar uma concha E fala E fala pra já Nós falarmos Com a Girly Que a Girly Vai nos levar Aí pra Pra Vou ler ali Porque eu não lembro Mais o nome do lugar Onde fica o Bolbrote Mesmo Que é lá Que vai ser a missão final A luta final da missão E nesse momento Você já vai estar Pra acabar Sua missão Então pra vocês Verem aí Como é bem tranquilo De pegar esse Dofus É um pouquinho Demorado Se você não for Comprar soul Mas Velho É de boa De fazer Você matando Bolbrote Você já está Com uma mão E dois dedos Da outra mão No Dofus Chegando aqui No mapa Você tem que clicar Nessas cinco Pilastras Porque você vai Colocar um Totem Em cada Pilastra Pra você Conseguir invocar A alma da fúria Porque o poder Dos totens Que vai te ajudar Além disso A concha Que a Mamayuto Te deu Que vai possibilitar Essa invocação Aí nessa hora Depois que você Clica nos quatro Pilastras Você dá um duplo Clique ali Na concha Nos seus itens De missão E a fúria Aparece aí Na sua frente A alma da filha De Meriana Se materializa E você tem que Falar com ela Pra atualizar a missão E já começar O seu combate final Então você fala Com ela O bagulho é tipo Yu-Gi-Oh É hora do duelo Eu acredito Aí no coração Das cartas E a luta Vai começar Você veste O seu manto Pra se proteger Sua sombra astral E a luta Começa Ela é padronizado Então exatamente O que ela fizer No meu vídeo Ela vai fazer Contra vocês O que eu fizer Vocês não são Obrigados a fazer Eu fui jogando Mas é de boa Eu passei na segunda Tentativa A primeira foi só Pra ver o que Cada bichinho fazia Mas a estratégia É a seguinte Você tem esses Cinco globos E cada globo Você pode ver Que é de uma cor E você consegue Invocar Os cinco espíritos Que você capturou O seu objetivo É manter Os seus globos Vivos Eles não podem morrer E matar A fúria No turno 35 Com aquela magia Azulzinha ali Que está bloqueada Ela só vai ser liberada No turno 35 Então beleza E o esquema é Você tem que ir matando Essas outras invocações Que ela faz E não deixar Com que essas invocações Matem os seus globos Por que? Se o seu globo morre Por exemplo Se morrer o meu globo azul Eu não vou conseguir Mais invocar o Cianalgo Que é o O espírito de água Da cor correspondente Então é o seguinte Proteja os seus glóbulos E vai matando os bichos Como você vai matar os bichos? Eu vou te explicar agora O que cada um desses faz Esse roxinho Que é o Fucus Se não me engano Ele vai te bufando PA Eu não vou falar eles pelo nome Porque eu vou confundir Mas esse roxinho Que eu faço aqui embaixo Ele bufa PA em você No lançador Então você sempre É bom invocar esses roxinhos Longe dos outros bichos Pra ele só te bufando PA Porque ele só faz isso Ele não ataca O verdinho Ele é bloqueador Então você invoca ele Perto dos bichos Que tem muita vida E que estão te atacando Porque aí ele vai ficar apanhando lá Ele só serve pra ficar apanhando O azulzinho menor ali Que é azul mais escuro Ele bate em reta e diagonal E tira PM Então ele causa dano E tira PM dos inimigos Esse azul clarinho Ele causa um dano maior Que é o Cianalgo É o único que eu lembro o nome Ele causa um dano maior Na reta Ele bate bem Bate legal Ele é só batedor E por último Mas não menos importante É esse vermelhinho Que eu acabei invocar Ele é tipo terrorista Moleque Ele é tipo Osama Ele é homem bomba Quando ele morre Ele causa 10 de dano E vocês estão vendo Que eu uso uma magia Toda hora que um deles Aumenta de tamanho Que é aquela magia Que está ali do lado Da magia azul Que você usa no 35º turno Essa magia Ela torna o do seu personagem Mais poderoso Eu vou Na próxima vez que eu usar Aqui eu vou mostrar pra vocês Acho que eu uso agora No turno 17 Eu vou invocar um boneco Ali ó Pra bater E uso Tá vendo Eu vou usar ali naquele De explodir O vermelho Quando ele explode Ele causa 10 de dano Em quem bateu nele E é em área A explosão dele Só que é só nos inimigos Então se tiver muito inimigo Em volta dele E matar ele O inimigo vai tomar 10 de dano Só que como eu deixei ele Daquele tamanho maior Ele causa 30 de dano Como vocês podem ver ali Viu Ele explodiu E causou 30 de dano Ali naquele global preto Se o outro global Tivesse mais perto Eu teria tomado também Então é pra isso que serve Se você usa Aquela magia De aumentar de tamanho Por exemplo No bichoinho roxinho Que só te dá 1 PA Ele vai passar a te dar 3 PAs Se você usa no Cianalgo Ele vai bater mais Se você usa no bloqueador Ele vai ganhar mais vida E se você usa no que tira PM Ele também vai bater mais E vai tirar mais PMs Então é tranquilo No vigésimo primeiro turno Ela invoca aquele cháfer negro Tá vendo Esse cháfer ele tem muita vida E ele bate bastante Então a minha estratégia Pra vocês É deixar o Esse verdinho liberado Pro seu vigésimo O seu pórfiro Que é o nome do verdinho Liberado pra você conseguir Invocar no vigésimo primeiro turno Por que? Pra ficar tancando A caveira lá Vocês podem ver Que eu já invoquei os pórfiros Tudo em cima dele Aumentei o pórfiro de tamanho Pra ele ganhar mais vida E a caveira foi batendo E ela já matou ali rapidinho Vocês viram né Aí depois eu também coloquei O que explode São os dois bons Que jogam muito bem Contra aquela caveira Porque causam muito dano O esquema da caveira É você manter ela longe Com seus bloqueadores Porque sempre que ela bate Ela também toma dano Ela toma a própria punição Entendeu? Então se você deixa ela longe Lá batendo nos seus pórfiros Ela se mata Como acabou de acontecer ali Vocês viram É bem de boa Aí é tranquilo Essa luta é muito fácil Quando vocês pegarem Vocês podem ver Olha o tanto de bicho Que eu já tenho invocado no mapa A hora que eu cheguei a contar Que eu fiquei com mais Acho que eu fiquei com 19 ou 20 Então é bem tranquilo Outro conselho Que eu vou dar pra vocês também É que nessa hora Começa a dar muito lag Tipo trava o jogo Porque até todos esses bichos jogarem O seu turno já acabou Então você desativa e ativa O modo de criatura Porque se não ficar tendo As animações do turno dele aí Fica tudo bugado Você não vai entender nada Do que tá acontecendo Então sempre que você começa A passar seu turno Quando tiver muita invocação no mapa Você ativa e desativa O modo de criatura ali Pra não ficar bugando Beleza? Mas é bem tranquilo No 31º turno A fúria Ela entra no campo E aí Fica um pouquinho emblaçado Também tem essa magia Que eu usei agora ali Vocês viram Que é a animação Igual a do fulminante Aquela laranjinha ali Essa magia Ela vai aumentar A cada turno de partida Ela aumenta o dano dela De base em 3 Então Depois que já passou Muito turno Você pode bater Que ela vai matar Algum dos seus inimigos Também com facilidade Tem mais duas magias Que eu achei meio inúteis Que é aquela do retorno Essa primeira Elas não servem pra fazer muita coisa Eu praticamente nem usei E até agora não sei direito O que elas fazem Mas a luta também é bem tranquila Depois que a fúria Entra no jogo Algumas magias Não funcionam nela Por exemplo Essa mesmo que eu falei De bater direto No inimigo Na fúria não funciona Ela não toma o dano A única magia Que funciona na fúria É aquela azulzinha Que vai abrir Daqui dois turnos Como vocês podem ver Ali embaixo Você tem que usar Você usando essa magia Na fúria Você ganha o jogo Porque ela mata a fúria Ela mata o alvo visado Mas é bem tranquilo A fúria até chega A matar um dos meus globos Mas não tem problema Eu só não posso deixar Com que ela mate todos Se ela matar todos Você perde a partida A única coisa que acontece Também é que eu não vou Poder mais invocar O espírito de água Correspondente Mas é tranquilo Eu vou usar a magia Na fúria E ela morre O nome da magia É lágrima do destino Aquela azulzinha Você usando essa magia Na fúria Você a vence E a luta acaba E aí já era moleque O Dobs Turquise é seu Agora é só atualizar A missão mesmo Conversando com eles Isso que sobrou Da fúria É a alma dela Porque agora finalmente Ela foi liberada Do Bolgrote Dos planos malignos dele Da fúria dele Que tinha dentro dela E aí ela Te agradece Você conta pra ela Que você foi enviado Pelo Aguabiral E pela mãe dela E ela te agradece também E volta pra encarnar Já pra reencarnar Em outro Outro personagem A gente não sabe O que vai acontecer E aí depois disso A missão é atualizada E você tem que falar Com a Meriana novamente Já tá chegando ao final O Dobs Turquise Já tá na mão Moleque Você chega Conta pra Meriana O que aconteceu Na sua última jornada E na sua última aventura Contra a filha dela Você fala pra ela Que a alma dela Foi libertada De Bolgrote E ela te fala Pra encontrar O Aguabiral Que ele vai te dar O Dobs Não tem segredo Aí depois disso Você vai até O vilarejo dos Diabretes Fala com a Girly De novo Pra ela te teletransportar Até a ilha secreta Ilha misteriosa Do Aguabiral Você entra aí No castelo dele Entra no ralo Eu vou chamar isso De ralo Porque pra mim É um ralo gigantesco Não sei se isso aí Existe um nome específico Aí você entra ali E já tá de cara Com o Aguabiral De novo No seu último Encontro com ele Você fala pra ele Que a alma da fúria Foi libertada E ele fala Que você enfrentou Diversos perigos E provou Que você é um guerreiro bravo E você já é digno De se tornar O guardião Do Dobs turquesa Daí você pega O Dobs E sucesso Rapaz Já era Conquista desbloqueada E tá ali Só recompensa O Dobs turquesa 5 MK Mais ou menos De experiência E 35 mil camas Aí já era Eu espero Que vocês tenham gostado Galera Desse tutorial Deu Um trabalho Grande pra fazer Eu queria agradecer Aí A todo mundo Que participou Principalmente Ao Bill E a vocês Desejar boa sorte Pra todo mundo Que vai começar Aí agora Na missão Provavelmente Quem tá vendo Esse vídeo Já começou E já tá acabando Então boa sorte Aí no finalzinho E é isso aí Deixem seus comentários Por favor Se inscrevam no canal Deixem o seu like Se você gostou E Já falei pra vocês Vou falar de novo Postem seus prints Aí No nosso facebook Na página do facebook Facebook.com Barra dofos ao cubo Espero vocês lá Boa sorte a todos É nóis Valeu Fui Tchau Tchau